Música Legal minha gente com apoio de Acesso Saúde está no ar pela rede Transamérica e Televisão Mais um programa Bate Papo Minha gente a todos obrigado mais uma vez pela companhia nesta tarde de quarta-feira Vamos que vamos Gente um assunto de hoje Daqui a pouquinho nós vamos conversar então com o doutor Paulo Xavier Ele que é médico veterinário, um dos melhores de Curitiba E ele é extremamente ligado a questão da saúde e prevenção E nós que temos animais de estimação em casa Sabemos que os bichos estão ali naquela convivência diária conosco Então temos que conhecer o básico Mas o especial que ele vai falar pra gente hoje é sobre um assunto muito importante É um assunto de utilidade pública É o problema da raiva Foi encontrado há duas semanas atrás aqui em Curitiba Um morcego E foi detectado através de exame que esse morcego tinha o vírus da raiva Então precaução é a alma do negócio O doutor Paulo Xavier daqui a pouco vai nos contar um pouco dessa história Pra você ficar bem informado No programa de hoje também tem palinha musical Tem o bate-papo musical com a dupla de Rio Branco do Sul Estão ali os meninos daqui a pouco estarão aqui conosco Que é o Guilherme e o Juque Box Por que será Juque Box? Eu vou perguntar hein Então daqui a pouco tem também música aqui no programa bate-papo desta quarta-feira Doutor Paulo Xavier Nosso grande colaborador aí Faz tempo que tem conhecimento, Paulo Como é que está você? Bastante tempo Doutor Paulo, é verdade que foi encontrado esse morcego Com vírus da raiva, é isso? Três morcegos e o que é pior, um perto da sua casa Perto da minha casa? Exatamente Rapaz do céu Então hoje já aconteceu três casos de ocorrência de morcego, gato com raiva Então Mário, é tal coisa Nós vivemos num grande bosque, a cidade é muito arborizada Então nós temos uma grande população de morcegos O morcego ele não é, existem várias espécies A maioria é insetívoro, come inseto ou come fruta E alguns, o hematófico do desmundo rotudo, um mundo complicado Ele pode transmitir, porque ele é vampiro, ele pode transmitir a raiva Agora todos os outros também podem Esses que foram pelos Esse silvestre aí, esse que come frutas É, ele é útil É um bicho indefeso, não vamos sair matando morcego pra ele Não, não faça isso Que é um bicho necessário à natureza Com certeza Mas o que aconteceu? Esse foi, esse que foi encontrado aí? Encontraram num apartamento, perto da sua casa No lugar alto, encontraram um morcego Foi recolhido pra fazer exame e ele tinha o vírus da raiva Então ele poderia passar raiva pra alguém Então é o seguinte, qual é a ideia pra se fazer? Bem, nós não vamos matar os morcegos não Primeiro que são milhares, você não conseguiria E segundo que eles são úteis Um morcego, um insetívoro, come cerca de 300 insetos durante o dia Então ele controla, ele faz parte da biota natural do nosso ambiente Os carnívoros acabam com os ratinhos, né? Isso é aquela história do... É a cadeia alimentar É a cadeia alimentar Então não vamos mexer nisso, porque a gente mexeria na ecologia do negócio Agora, o que nós temos que fazer pra prevenir? Basicamente fazer a vacinação dos animais Você sentiu um exemplo Eu tenho, o meu principal carro-chefe é a vacinação do meu trabalho Eu tenho uma agenda de compromisso, né? Com os clientes, com o livro pro cliente E eu tenho um retorno de cerca de 60% É um excelente retorno Eu não tenho retorno aí Pois é Ah não, eu retornei Minto, você me mandou a mensagem que tinha que vacinar meu trabalho mais Eu retornei Então é um retorno Não, mas o retorno pra mim, o certo é o camarada de ir lá vacinar É, né? É, pra mim os 60% dos que... Agora, esses 40% estão sofrendo risco Então me diz o seguinte, a raiva já é uma patologia antiga, né? Desde a época... Teve uma época de dinossauro Que houve um grande número de animais, de cães que estavam com raiva Conseguiu-se encontrar um pouco de equilíbrio e quase que sanar esse problema, né? É, isso foi o Luiz Pasteur lá no século XIX Que conseguiu resolver esse problema lá na França E hoje em dia a vacina de raiva existe aí Eu aplico uma quantidade bem grande durante o ano E a raiva... Ah, fala assim, a raiva tá erradicada Não, ela está controlada Controlada É como a poliomielite A única forma de transmissão é através da mordidura do morcego? Também, não, não Pode ser por... Ou existe? Não, pode ser transmissão aérea Você tá num ambiente que tem... Que tem muito morcego Você pode pegar pelas vias aéreas Pode ter pela... Pela... Pela saliva do bicho Pode ser transmissão Eu digo assim, o cão, né? O nosso animal de transmissão Ele tá sujeito a adquirir a raiva De que forma, doutor Paulo? É, porque o que acontece Ele por ser um predador, um caçador Ele vê o bicho se batendo Ele vai lá em cima do morcego É o morcego que se defende O quê? Ni que há mordidura, há contaminação Mas o cão só tá sujeito através dessa forma de transmissão ou não? É o mais certo É mais comum É a que se vê mais Aí a pessoa diz Mas doutor Paulo, meu cachorrinho não sai do apartamento? Não, o que eu tô te falando E quando sai é na coleirinha ali Aquelas madames, né? Colocam até Esses dias de oitinho que rir, Paulo A vizinha lá Ela me coloca sapatinho Sapatinho no cachorrinho Tênisinho, tem Nós vendemos na loja Tênisinho no cachorrinho Doutor Paulo, o que que é isso? O animal tá lá assim, ó Puta, dá um saco cheio com essa vida Eu quero ser cachorro Quase que eu vi o cachorrinho falando isso, doutor Paulo É, mas tem cachorro que depois você acostuma Não sai mais Sério? Vira fresco É, acostuma Mas enfim Mesmo esse cãozinho que tá ali Mora no apartamento Sai de vez em quando Pode acontecer Pode acontecer É aquilo que eu tô te falando Esse último que foi pego Pela sua casa Foi num prédio alto O morcego foi lá em cima Na sacada do prédio Tava lá E tinha cães na casa Aqui em Curitiba tem aquele O parcão, né? O parcão Onde final de semana Se reúne lá Centenas de famílias Que levam lá os seus melhores amigos Para ficarem Convivendo ali Naquela Naquela seara ali Os animais também estão sujeitos A pegar esta ou outra patologia? Não Aquele pessoal que vai no parcão Eles são bem inconscientes Normalmente aqueles animais Estão todos vacinados Ali a maioria A grande maioria Vacina Existe na nossa cidade Uma conscientização muito importante Em cima da vacina É Eu já trabalhei Uma época Estive na Amazônia Existe uma crendice Coisa de índio É uma crendice indígena Que diz que se você botar Uma injeção Na pessoa Do animal Você está botando Um espírito Que pode ser bom ou ruim Como eu não tenho certeza Qual que é Eu não ponho Nenhum nem outro Quer dizer Eu tive que lutar com isso Lá na Amazônia Era onde tinha que fazer Uma fregação Olha gente Isso é perigoso Eram reticentes A mudanças É, agora aqui não Aqui isso não existe O público é mais consciente É o mais consciente Bom O cachorro uma vez Adquirindo a raiva Não tem tratamento Não tem mais tratamento Tem que sacrificar o animal Com certeza É isso? Com certeza Em três dias ele está apresentando O estado prodrômico Ele já começa a transmitir a doença E ele se torna furioso E começa a morder os outros E tal Então tem que se isolar o animal E tem que ser o tarmacel Bom, então não tem jeito Quem tem um animal Quem gosta de conviver Com o seu animal E você sabe que eu tenho lá Tenho a Magali Tenho o Vicente Que é mais que um cachorro É quase que meu filho E tenho também o Chaves Que é o encrenqueiro lá Tem os três lá Então além da vacina contra a raiva Tem uma outra vacina Que é muito importante Eu faço certeza Agora pouco antes da vim pra cá Eu atendi um cachorro Um labrador Que estava com problema Da bordotelose Aquela tosse de cachorro E o cliente Eu mostrei pro cliente Só foi avisado quatro vezes Sobre a vacina do cachorro Ah, não pude vir Que está viajando Não foi O cachorro adquiriu Agora, a bordotelose Com antibiótico E um xarope Na garganta A gente resolve o problema É uma coisa relativamente fácil Agora, tem outra coisa Que a vacina DECO Protege Que é a leptospirose Nós protegemos Quanto a quatro Eu acho que Eu não sei Me corrija se você vai falar Um besteira Eu acho que a leptospirose É mais perigosa Pro cão Do que a raiva Não é, doutor? Porque eu acho que Ele está mais sujeito Não, não A raiva é letal É letal É letal Mas eu digo assim Em termos de probabilidade De contaminação É bem maior, né? Sim, sim Porque os ratos Estão tudo contaminando Exatamente E outra coisa Pega em você A leptospirose E ela é facilmente Combatida por antibióticos Mas antes disso Ela destrói o parênquema renal Quer dizer O miolo do rim O rim passa a ficar funcional E outra coisa Você elimina a leptospira O cachorro também Viável Mesmo durante o tratamento Mesmo depois do tratamento Ele está clinicamente curado Aquela vacina octopla Agora é decopla Olha como é Agora já é dez Dez Protege então Contra dez patologias Dez patologias É isso? Então é essa aí E a contra a raiva Contra a raiva E contra a gripe Contra a gripe Você sabia que Lá em Rio Branco do Sul Os cachorros tomam vacina Contra a gripe Esse é o problema Esse é o problema Doutor Paulo Para quem quer saber um pouco mais Da prevenção E ficar informado Sobre a raiva O que deve fazer Quais são os contatos E-mail E até mesmo Para quem quiser saber um pouco mais Sobre vacinação Qual a idade correta Para vacinar um animal Nos primeiros meses de vida Nos primeiros dias Não sei O doutor Paulo Que é mestre no assunto Vamos lá doutor Você vacina os cães A partir de quarenta e cinco dias Quarenta e cinco dias Quarenta e cinco dias Você pode dar um intervalo De vinte e dois dias Entre a primeira Segunda e a terceira dose Da vacina decopla Quando você fizer a terceira dose Você faz a primeira da gripe Ou a bronquiguarde Quando fizer a da raiva Com seis meses Você vai fazer a segunda dose Da vacina da gripe Fazendo isso daí E repetindo a cada ano Uma de cada Meus clientes Eles são lembrados Pela minha secretária Você não tem problema nenhum Então é o seguinte Eu não sei se o Sidney Consegue dar um close Aqui na blusa Aqui do doutor Paulo Para ser mais fácil Eu tenho um celular aqui Eu sou observador Doutor Paulo Eu vi que tem um celular Na sua jaqueta de trabalho Bota mais um log Se você quiser saber Um pouquinho mais Sobre Prevenção contra a raiva Outras patologias Tá aí 9977 79 65 É isso doutor Paulo? Com nove antes Com nove antes Doutor Paulo Obrigado pelas explicações Minha gente Vamos chamar um breve Intervalo na volta Guilherme E Juquibox Vai contar essa história Já voltamos Um minuto Legal gente Somos de volta E agora Esses moços aqui Rio Branco Isso aí Rio Branco do Sul Rio Branco do Sul Se Deus quiser Guilherme E Junibox Junibox Vamos direto Um assunto Que está permeando Essa tarde Vamos lá Por que Junibox? Como é teu nome? O meu nome é verdadeiro É Junison Como? Junison Vamos ficar com Junibox? Vamos ficar com Junibox Entendeu por que Que é Junibox? Jun Junison 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 É um nome bem diferente Como é o nome do seu pai? Juri José E a sua mãe? Desmaiou de Maria Não foi bem a Junison Você tentou né? Não deu certo né? Junibox Guilherme é Guilherme Guilherme é Guilherme Acabou Comum Vocês já estão há três anos juntos Isso faz uns Três anos aí Deixa eu concluir Três anos juntos Como dupla Como dupla Não vou entender errado Não entendo É dupla 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 Vocês compõem Guilherme? Então a gente está numa fase agora assim A gente De tentar compor um pouco Sabe? A gente estava só Tocando em barzinho Cantando o que a galera estava pedindo Isso A gente faz mais ou menos isso hoje em dia né? E agora está na fase Como faz três anos que tocamos juntos Já está saindo alguma coisa Da gente Mudar o passo agora né? E vai sair um CD Não sei se vai sair também clipe O que está rolando aí? Na verdade é o Esse clipe que vai sair é do Caio né? Que teve aqui semana passada Isso Mas vocês estão preparando um CD da dupla? Da dupla Então a gente vai ver até o final do ano Se Deus quiser vai ter também um Precisa O trabalho da gente aí Bom Hoje o artista usa muito as redes sociais Que é uma baita de uma ferramenta para divulgação Sim Qual a importância de um cantor De uma dupla De uma banda ter hoje um CD? É na verdade é mais para você mostrar o lado Da pessoa mesmo né? O material de divulgação O material de divulgação É um cartão de visitas É isso? Exatamente Para você não ficar sendo cover para o resto da vida né? Perfeito Registrar o trabalho de vocês Exatamente Então vamos cantar moçada? Simbora O que vocês quiserem aí? Vamos lá É a gente Na verdade a gente toca em barzinho A gente toca de tudo né? Então a gente faz do universitário ao modão né? Modão A gente vai fazer um pouco de casa Vamos lá Vai lá Um, dois, três Ignorância Eu sei Todo o tempo é pouco e ainda não passei Doeu tanto e nunca mais Foi pesado demais Tava certo a nossa história Feito a bota e a espora Feito arroz com feijão Ana raiz é trovão Mas nem se chovesse canivete Te pedia perdão Foi o que eu pensei Quem falou que bruto não corre atrás Não sabe a falta que essa moça faz Aguenta oito segundos Esse mar de um touro brabo Mas não aguento o mesmo tempo sem ela Aqui do lado Quem falou que bruto não corre atrás Não sabe a falta que essa moça faz Aguenta oito segundos Esse mar de um touro brabo Mas não aguento o mesmo tempo sem ela Aqui do lado Legal né? Bacana Jatsi 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 Cara eu tava vendo aí O Paraná tem um celeiro de bons cantores Hein cara? Tem bastante Sempre teve né? Vocês preferem a moda sertaneja tradicional Raízes ou a mais moderna? Gosto de vocês? Fala Junibox Eu prefiro mais antigo assim Mais modão Raízes? Mais raiz Tipo? Tipo o Milionário José Rico Ah ok Chico Rei Paraná Ok Guilherme Eu também sempre escutei Eu sou mais velho que ele Então eu sempre escutei música mais antiga Ok Mas o que a gente toca É o que o povo pede hoje em dia É o mais universitário É o que tá na mídia É o que tá na E o universitário começou com Com a dupla aqui também Do Paraná Com o meu nome? Me ajuda aí É aquela época tinha Eles são Foram estudantes da agronomia Me ajuda aí O chapéu lá O grandão lá Fernando Sorocaba Fernando Sorocaba Obrigado Começou com o Fernando Sorocaba né? Que eles eram estudantes universitários né? E tinham lá seus gostos musicais Sertanejos Mas começaram a introduzir Alguma sonoridade Dentro da faculdade E os amigos Os colegas de faculdade Começaram a curtir isso aí Foi em 2007 se não me engano Começou essa onda aí É mais ou menos E aí o pessoal Das universidades Começou a curtir um som Que antes pro jovem Era considerado careta É pô Careta né? É a moda de viola Caipira Quando surgiu esses dois meninos aí Cantando numa faculdade Pô não é que é bacana mesmo? E aí começou forte no Brasil O sertanejo universitário Que é só uma batida Um pouquinho mais Uma batida diferente Mais moderna né? Uma batida diferente Vamos universitário então Vamos ver Mais uma universitária Mais uma é E depois vamos raízes né? Fazer essa aqui Com o pessoal do Rio Branco lá Sempre Gostam? É que a gente sempre toca ela E o pessoal já fala Essa música aí Não pode faltar Tem que ter Se bem que tem uma música Que é considerada O hino do sertanejo né? Que tem que ter né? Tem várias Mas tem o Boate Azul Boate Azul né? Se não tiver Boate Azul Vamos lá então Essa aqui que é? Essa aqui o pessoal gosta Vai 1, 2, 3 Arrugem as malas Eu tô caindo fora Você não percebeu Mas isso Caiu na rotina Você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo amor Eu tô fingindo A malha é falsa amor Engola o choro Embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Não tá me aceito fazer amor A malha é falsa amor Engola o choro Embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Não tá me aceito fazer amor Legal, bacana É, bom O que tá em voga muito Pelo menos a nomenclatura É a música Que antes chamavam de A música do corno, né? Agora é a música do Como é o nome lá? Sofrência Sofrência Hoje tá na Sofrência O cara brigou com a namorada Terminou e vai beber Ei Junibox A gente gosta A gente gosta Você já sofreu Olhando aqui Da cana do Sidney ali Junibox Você já sofreu por amor? Já sofri sim Com certeza E aí, como é que você resolveu? Contei, cara Eu fiz Chorou? Eu fiz uma música Fez uma música? Fez uma música Vamos tocar um abraço Rapidinho, só pra contar a história Vai, vai, vai Só pra contar a história dele Ele estudou três anos no seminário, né? Sério, cara? Sério, três anos no final Olha só, cara Termina a história de Junibox Você tá contando inédito isso aí Não, o pessoal já sabe Já sabe Todo mundo já sabe Três anos no seminário? Se deu três anos pra ser padre E aí? E desistiu Não foi a vocação, né? Não, não era a minha vocação Cara, você ia acabar com a igreja Bora E aí foi nessa história aí Que ele A gente sempre conta Nos lugares que a gente toca Que ele conheceu Uma garota lá Dentro do seminário No seminário era Tinha a ala das mulheres A ala dos homens, né? Malandrinho E lá que ele se apaixonou E fez uma música Vamos ver a música Um pedacinho lá E quando o vento bate na janela Eu me sinto Tão sozinho Sempre eu estou pensando nela Esperando Os seus carinhos Quando eu olho pra você Eu sinto uma paixão Não consigo esconder Esse amor do coração Está difícil para mim Tentar te esquecer Eu só sei te amar Eu não quero te perder Me diga essa solidão Não quero viver mais assim O que me adianta é gostar de você Se você não gosta de mim Devido a desse sofrimento Você só me faz sofrer E se eu estou sofrendo É por causa de você Tempo que aconteceu isso, cara? Faz tempo Você nunca mais viu a menina? Nunca mais Oh, meu Deus do céu Lembra dela ainda ou não? Acabou, né? Não, agora não Hoje em dia ele já tem namorada Passou a dor Já, já Tem outra paixão, né? Outra paixão A mulherada que está vindo com força No sertanejo Quer dizer, já tinha uma força Que começou já há muito tempo atrás Com a Sula Miranda, né? Mas agora tem umas mulheres Que estão vindo aí E dominando o pedaço Com a sofrência, hein, cara? É o mais forte Hoje em dia as mulheradas estão dominando Cara do céu, mulherada Que está cantando demais Bastante E aqui na região nossa também, né? Tem bastante Tem a Marjorie Mel Que é de Curitiba aí Ah, sim, já Já conversamos com ela aqui Estão bem conhecidos Bacana Nossa cidade lá tem a Carla Comim Que está no seu lugar Carla Comim Traz ela aí Não, traz ela aí Ô, Carla Comim Vem cantar um pouco aí Das modas de Rio Branco Deixa eu dar um recado Para você de casa Vamos falar sobre saúde Atenção você que está precisando De uma consulta médica Preste atenção Com médico especialista Seja pediata, ortopedista Oftomologista Enfim Prevenção é a alma do negócio, né? Então não adianta você ficar Prorrogando um problema Que de repente pode ser enfrentado Rapidamente e ter solução Você que precisa De uma consulta médica Com médico especialista E não tem um plano de saúde Você tem que conhecer ainda hoje O acesso saúde Que é um sistema de convênio médico Sem mensalidade Olha que bacana Não tem mensalidade Não tem anuidade Não tem carência É para toda a família Médicos especialistas Consultas, exames E tratamento odontológico Tudo isso num único lugar Numa bela e moderna Infraestrutura Você só paga Aquilo que usa E nada mais E o preço Eu garanto para você Que cabe no seu orçamento Ligue agora 3025-3500 Ou você pode ir lá Ainda hoje Agora à tarde Vai na Barão do Cerro Azul 798 Aqui atrás da Catedral Fala que ouviu Esta propaganda Aqui na Transamérica Que o Mário falou Você vai lá E faz o seu cartão Acesso saúde Gratuitamente Para toda a família E aí você vai ser Mais feliz Vai estar mais tranquilo Tá bom gente? Eu estou conversando Hoje aqui com a dupla De Rio Branco do Sul Guilherme Junibox Faltou ele contar Por que o Junibox Ele contou Aquela história Ah é Pois é Você falou o seu nome O seu nome artístico Que é Junibox Falou que o seu nome é Junison 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 Isso E aí o boxe Veio da hora Vou contar a história Foi o seguinte Nós estávamos numa festa Tocamos um churrasco Umas músicas Umas modão E eu comecei a tocar Sem parar Sem parar Foi tocando Sem parar Emendava uma Emendava a outra Tava manguascavo Tava de boa Emendando Tomou uma cervejinha mais Daí um dos nossos amigos Lá Que estava lá Comparou ele Com aquela máquina De música Junque box Aparece uma Junque box Você compara um minuto Daí ficou Junibox Ficou Junibox Juntou Essa máquina Existe ainda Essa Junque box Existe Mas a onda Botecão Tem alguma lá Em Rio Branco Está mais moderna Hoje em dia Tem Tem lá em Rio Branco Está certo Gente Estamos encerrando O programa de hoje Contato de vocês Contato a dupla Me prometo Eu vou passar aqui rapidinho Na nossa página Lá no Facebook Como é que está na página Lá no Facebook Guilherme e Junibox Guilherme e Junibox Telefone para shows Para contato Eventos é 9 9672 1560 9 9915 2092 Bom Entra na página Do Facebook Guilherme e Junibox Que é mais fácil Tem tudo lá Tem tudo lá Obrigado Mário Caramba Grande satisfação Obrigado Mário Um prazer Volte sempre Tragam cantoras de Rio Branco Também Para te conhecer Beleza Obrigado Vamos encerrar então Com a música de vocês Vamos fazer mais um Pessoal de casa Obrigado pela companhia E até amanhã Se Deus quiser Encerrando o programa De hoje aqui Guilherme e Junibox Valeu Essa é a história de um novo herói Cabelos Cabelos compridos a rolar ao vento Pela estrada no seu caminhão Gravado no seu caminhão Gravado no peito Gravado no peito A sombra de um dragão Tinha um sonho Ir pra Nova York Levar a namorada Levar a namorada Fazer seu caminhão Voar nas flores Mas enquanto isso Na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Essa é a história de um novo herói Cabelos compridos a rolar Para o vento Pela estrada no seu caminhão